Casal muito querido de Jesus Deus, hoje fazem parte dos líderes do nosso ministério de casais que são a verdadeira bênção que Deus tem nos dado, louva a Deus pela vida deles Só que eu notei, Igor, nesse encontro aí, que vocês estão sem aliança Mas eu comprei o relógio Você lembrou do relógio, mas estão sem aliança Não, não é possível isso aí Mas eles tiraram para dar uma pulida, uma ajeitada Mas será que a gente não consegue uma aliança aí hoje? Pra quê? Chamo deles, Igor, chamo deles, chamo deles, chamo deles, chamo deles Olha só, vamos aplaudir aí Olha que bonita, hein? Muito linda Ele foi buscar hoje Levante a mão direita pra cá de cima, querido pai Queremos orar Abençoando essas alianças Que os teus filhos já usavam, mas agora renovadas Queremos pedir que a tua bênção como são esteja Nessas alianças e no viver diário Na caminhada dos teus filhos Que a tua presença nunca se afalece neles Que o temor do Senhor sempre esteja no coração dos teus filhos Assim nós abençoamos essas alianças Em nome de Jesus Amém De frente um para o outro Irmão Quero saudar também a nossa igreja Que foi uma das melhores escolhas Que a gente poderia ter feito Que eu poderia ter feito E a gente aprendeu muito aqui E eu lembrei Quando o pastor ministrou hoje de manhã De dizer pra ela quanto era importante na minha vida E lembrei do pai dela Que antes do pai dela falecer Eu prometi que ia cuidar dela E ia fazer de tudo pra ela ser feliz E muitas vezes a gente é falho Muitas vezes a gente é fraco E um retiro como esse Nos tira as vendas dos olhos E começa a mostrar onde é que nós estamos errando Coisas simples foram pregadas aqui Coisas banais Que elas davam a risada Mas pelo dia a dia No cotidiano da vida Nós deixamos passar batido Acabamos machucando De repente a pessoa mais importante Que Deus produva na nossa vida Nesse dia eu quero dizer Que tu é importante pra mim Que eu preciso de ti até o final da minha vida Quero dizer que hoje Eu te amo Mais do que ontem Quero dizer que hoje Eu te amo menos do que amanhã E eu quero dizer que eu te amo Em nome de Jesus Amém? Agora ele colocará no dedo dela Então Nesta arena Cinde de um amor puro e sublimo Nunca te falta na caminhada Coloca no dedo do teu amado está neles sim, muito amor que Deus abençoe comigo, que Deus abençoe toda a sorte de bênção amém, muito obrigado